Fortaleza 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 E tem chancada cheia no sadeira mar Por isso eu vou embora, não posso mais voltar Tudo aqui é diferente, meu velho Ceará Tudo aqui é diferente, meu velho Ceará Fortaleza é a princesa, a capital Ceará Quem nasce naquela terra, não me impede em algum lugar Hoje eu vivo tão distante, tenho saudade de lá Da praia de Iracema, o gostoso vai de mar Da praia de Iracema, o gostoso vai de mar Temos a praça do Ferreira, praça José de Alencar A tarde tem chancada chegando na beira-mar Por isso eu vou embora, não posso mais voltar Tudo aqui é diferente, meu velho Ceará 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 Tudo aqui é diferente, meu velho Ceará